Olá amigos, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, chegando nos 9 mil inscritos, estamos bem pertinho, glória a Deus. Amigos, hoje eu quero trazer a vocês um tema um pouco diferente, talvez não tão espiritual, mas que tem tudo a ver com o nosso espiritual, vamos dizer uma coisa mais do dia a dia, hoje eu quero falar com vocês sobre organização, produtividade, gestão do tempo, por que eu estou trazendo esse tema hoje? Na verdade porque eu quero também pedir a ajuda de vocês em oração, porque eu tenho grandes projetos para desenvolver nos próximos 3 anos e olha só, para minha surpresa, eu esbarrei na minha organização, eu sempre fui, e uso o verbo no passado de propósito, um camarada meio desorganizado, embora nunca deixei de cumprir os compromissos, pelo contrário, mas sabe aquela coisa de você fazer meio que em cima da hora, a hora que se tornava urgente, então você fazia, executava, e isso me atrapalhou por demais até então, e no começo deste ano eu comecei a estudar com mais afinco uma metodologia chamada GDT, que é do Getting Things Done, ou seja, é um método de você se organizar, um método de você trabalhar o seu dia a dia de modo que você tire tudo da sua cabeça, que você transporte da sua cabeça para o papel ou para o aplicativo, e ali então você comece a fazer, a organizar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, por projetos, por áreas, e isso faz com que você tenha foco, faz com que você seja mais produtivo, e é uma excelente ferramenta de eliminar estresse, porque o que é o estresse se não aquela coisa que você não consegue resolver e aquilo fica na sua cabeça, e nos tempos que nós vivemos, com tanta coisa, o tempo todo na cabeça da gente, a gente sofre demais, e eu resolvi dar um ponto final nisso no começo deste ano, e tem sido bem sucedido, graças a Deus, mas eu quero compartilhar isso com você, que talvez seja a sua realidade, talvez você pudesse ser tão mais produtivo, talvez você pudesse ser tão mais assertivo, talvez você pudesse ter mais foco, cumprir a sua missão de uma maneira mais excelente, mas você não consegue fazer porque você não tem uma organização mínima, seja do que você quer fazer ao longo do dia, na semana, no mês, anotar isso e correr atrás de cada um no tempo certo. Então eu quero deixar aqui, nesse dia, esta observação, este chamado a vocês de serem mais organizados em prol da sua vida, porque o tempo está passando muito rápido, eu já passei nos 18 anos, e eu quero agora ser mais assertivo, eu preciso realizar mais coisas com menos tempo, e graças a Deus, Deus tem me ajudado, Deus tem me apoiado nesse sentido de eu utilizar esse método do GDT. Depois, se alguém tiver interesse, consulta aí no YouTube, GDT, G de gato, D de dado, T de tatu, que você vai ver esse método, essa forma de se organizar. E eu quero pedir que você ore por mim, interceda por mim, pedindo que Deus abençoe nos meus projetos, eles estão andando, mas eu quero que eles sejam acelerados pela minha organização e minha produtividade. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, nos ajude, Senhor, a sermos mais organizados, para te servirmos melhor e para sermos mais eficazes, ó Deus, em tudo aquilo que fazemos e fazermos com excelência. Em nome de Jesus, amém! Deus abençoe, conto com a sua oração, tá bom? Fica na paz! Fica na paz!